Além de lindo, tem que ser gato. Claro, e vou pegar feio. Então, parabéns pra vocês. Rola um beijinho aí pra gente ver. Um beijinho, aê. Mas você gosta daqueles homens que já cheguem ou que fiquem de longe? Qual a banda de vocês hoje aí que vem? Eu curto em quem? Eu sou feio! Eu odeio, meu amor! Ai, eu já choro! Fala dos meus coisados. Olha onde a gente está aqui hoje. Hoje a gente está no maior forró de Sergipe. Viemos fazer aquela resenha que só vocês sabem. O vídeo de hoje tem patrocínio de WTC Soluções. Você que está precisando de consultoria em TI e informática, WTC Soluções. O link vai estar aqui na descrição pra vocês. A gente está aqui hoje clandestino. A gente não tem autorização pra entrar no evento. Será que a gente vai conseguir entrar? Não. Vai ter que acompanhar até o final. Vamos que vamos! E aí, motorista de Uber? Como é que está o trabalho hoje aqui? Hoje está muito bom. Está muito movimentado? Está movimentado. Pretendo trabalhar até que hora? Até amanhã. Até amanhã sim? Isso. É isso aí. Vamos que vamos! Esse é o Forrozão. Boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite! E aí, vem o curtir quem hoje aqui? Limão com mel. Limão com mel. Daqui a pouco começa. É. Só limão? Não, calcinha preta também. Hoje você veio de calcinha. Vim sim, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Qual é o seu nome? Alana. Alana. O que você está achando aí depois de dois anos sem ter grandes eventos aqui em Aracaju? O que você está achando do Forrozão que ainda você não entrou? Ah, só daqui de fora da organização está uma maravilha, né? Estou ansiosa para a calcinha preta que já já vai tocar e só coisas boas, espero, né? Poxa, você não tem nenhuma expectativa, será, para hoje? Não, eu não. O que você veio fazer aqui? Beber. Só beber? É. Nada de forró? Não. Boa noite. Vê o curtir quem hoje aí? Sujo de quem, rapaz? Vê o curtir quem? Calcinha preta. Hoje veio de calcinha? Não. Não, qual é a banda de hoje aí? Calcinha preta. Então, é isso que eu falei, foi? Calcinha. Boa noite. Não vou? Vê o curtir quem hoje aqui? Eu me curto. Demário com ele, mas já acabou. Já acabou. E mais, qual é a próxima atração? Eu nem sei, viu, mas já vou. Já vai? Já. Sério? Só por causa dele mesmo. Tá bom, moça, tira essa câmera. Nem beijou na boca hoje. Não, não quero dizer que não. Tô afim não, tô com a namorada. Não. E cadê o namorado? Tá trabalhando. Tá vendo, namorado? Você em casa e ela vê o forró. Trabalhando. Então, trabalhando. E você no forró? Isso mesmo. Não foi por uma boa causa, depois de dois anos, não é? É, isso, verdade. Vai entender, namorado, pelo amor de Deus. Normal. Tá vendo ali você toda alegre, feliz, dançando. Veio pra escutar quem aqui? É, calcinha preta. Hoje veio de calcinha. Hã? Olha um casal bonito aqui, rapaz. Eu curti quem hoje? Calcinha preta. Calcinha preta. Hoje veio de calcinha. Não, eu não. Não? A banda, né, hoje? Não, não. E aí, namorador, boa noite. Fiquei sabendo que você é o cara, rapaz. Não, não. Você não é o cara daqui? Não, 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 não. Ele é o cara? O cara é ele aí. Esse é o cara. Olha aí, ó. Ele todo delicinha lá, todo, olha lá. Todo apertadinho. Mostra ele aí, mostra ele aí. Todo engomadinho. Todo engomadinho, ó. Pô, chupete. Olha o naipo, olha o naipo do forró. Hoje você vai pegar, ó. Olha o naipo do forró. Vai pegar muito. Ele vai pegar. Ele tá com a mão até molida, tanto pegar. E aí? Boa noite, boa noite. De onde? Boa noite. Oi? De onde? São carro, alaria. São carro, alaria. Qual a banda de vocês hoje aí que veio com o que que é isso? Calcinha preta! Calcinha preta, tá dominando. Coisa braba. E você? Calcinha preta. Hoje vai de calcinha, então? Não, eu vou de cueca hoje. Não, você não vai curtir hoje? Eu vou curtir, eu vou curtir hoje. Minha calcinha? Limão com mel, limão com mel. Limão com mel é só ofrença, você tá ligado? É só ofrença mesmo. Eu gosto de só ofrença. Gosta de só ofrença. Quem é o casal dos dois? Vocês dois. Ah, então aqui é tudo amigo. É. Pensei que você era o cara, rapaz. Com dois mulherão desse, mano. Obrigado. Eu passei por ali, agora eu falei, meu, o cara ali é de sorte, cara. Dois mulherão, tá solteiro então. Todo mundo solteiro. É, todo mundo na amizade. Mas hoje tem beijo na boca. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe. Veio mais pra escutar quem? Ah, Cavaleiros do Forró. Já tá acabando. Já tá agoniada pra entrar. É, calcinha preta. Calcinha preta hoje é unânime. Isso. E você, e você, guerreiro? Calcinha preta, calcinha preta. Todo mundo aqui é solteiro? Sim. Veio pra quê? Pra beijar na boca ou somente dançar? Dançar e beijar na boca. Então veio só pra beijar? Pra dançar também, né? Com certeza o quê? Com certeza, beijo na boca. Todo mundo aqui tá solteiro. Quem tá acompanhado hoje? Eu tô acompanhado, tô acompanhado. Cadê a mulher? Eu tô acompanhado, minha mãe. Vocês estão solteiras, solteiras. Vocês vieram hoje somente pra dançar? Pra dançar. Pra dançar e pra beijar na boca. Pra beijar na boca. Pra beijar na boca. É o principal. Ela tá acompanhada com o meu primo. Você tá acompanhada com o seu primo. Não tô não, tô não. É solteira? Tô solteira pra beijar na boca. Boa noite, Major. Obrigado. Ele é o quê? O ator? Opa! Atormentado. Nem tenteiro, nem tenteiro. É casal ou não? Não. Amigos? Amigos. Mas hoje vai beijar na boca. Vai beijar na boca hoje? Vou. Vai chupar a língua? Três. Três? Ao mesmo tempo? Se vinha os três de vez, eu chupo. Se não vinha... Peraí, então fala pra cá. Se vinha os três, você o quê? Chupo os três. Se não vinha os três, vende um de cada vez. E aí, vê só beijar na boca? Tô comprometido. Então vê só dançar. E beijar na boca. É, gostosão. Qual o tipo de homem que você gosta assim, mais ou menos? Eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher. Não, eu falei mulher. Falei tipo de mulher que você gosta. Ah, o tipo de mulher que eu gosto... É, eu gosto de mulher. O que vinha tá lucro. É bom, o carrinho na rede é peixe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Lá vem ele. Vem pra cá com o negócio de filmagem, não. Como assim lá vem ele já? É, porque você vai tirar o... Você já conhece? Já. Dois anos sem forró. Hoje nós veio virada na gota. Hoje vai se esbagaçar. O bicho hoje vai pegar. Hoje chupar a língua até o dia amanhecer. De qualquer um não, né? Não, não. Eu não falei de qualquer um. Você vai chupar a língua. Até o dia amanhecer não, também não. A gente vai pra dançar mesmo, curtir. Mas se aparecer... Oi? Se aparecer uma língua, chupa. Ela pega. Ai, não. Qual foi que você tá rindo? Qual foi que você tá rindo? Não, eu tô rindo aí. Da felicidade de hoje. Tá feliz. E aí, veio curtir quem aqui hoje? Vim curtir todo mundo. Não sei nem quem vai tocar, mas tinha que ser MC Benzica pra tocar aí. Tá só na vibe. É. Eu pensei que você veio de calcinha hoje. Não, hoje eu vim de samba canção. Não, curtir calcinha, falei. E o amigão aqui, veio curtir calcinha também? Com certeza, né? Então veio hoje de calcinha, né? Calcinha, adoro. Qual o seu tipo de homem que você deseja encontrar aí? Você já é simpático, cheiroso, né? Ah, homem simpático e cheiroso. Então o homem tem que ser bonito, arrumado e cheiroso. Cheiroso. Tem que tá cheiroso, né minha gente? Tem que tá cheiroso. Homem fedendo não chega, viu? Chega. Nada a ver, irmão. Qual o seu tipo de homem que você espera que chegue até você hoje? Ah, meu filho... Tem que ser o quê? Nem festa é qualquer um, pra depois contar a história. Vixe, um boizinho bem... Um boizinho. Aqui no mercado é difícil, viu? Vixe, vai. Qualquer um. Qualquer um não. Pode ser... Tem que ser charmoso, lindo e gato. Caramba. Três qualidades dessa pra encontrar aqui vai ser difícil. Meu câmera, vem aqui, meu câmera. Charmoso, lindo e gato. Exatamente. Além de lindo, tem que ser gato. Claro, e vou pegar feio. Mas você gosta daqueles homens que já cheguem ou que fiquem de longe? Não. Tem que dar umas cantadas primeiro, né? Tem que ter uma troca de olhar. Pra chamar, sério? Uma troca de olhar é importante. Sério? Sim. A maioria das mulheres que eu já falei gosta daqueles homens que cheguem do que aqueles que fiquem chamando de longe. Ah, de longe é. Realmente. Tem que ser que chegue e chegue logo chegando. Chegando. Qual é a banda de hoje que você veio curtir? Ah, eu gosto de Limão com Mel. Limão com Mel. Adoro. Limão com Mel é sofrer, você não tem que chorar. Oh, meu amor. Mas a gente tem que sofrer mesmo. Então você já gosta de sofrer. Mas veio com quem? Não, a gente não gosta de sofrer, moça. Mas tá aqui pra sofrer. Pra sofrer, né? Mas veio com quem hoje? O maridão? Com minha nora. Não, meu amor. Tá sofrer aí hoje? Na pista. Então os homens de hoje podem chegar? Não, pode chegar não. Só o que a gente quiser. Não é tão tão disposto a beijar na boca. Pode ser, quem sabe? Só beija na boca ou pode ir pra outro lugar depois? Pode não, bolso não. Qual é a sua banda que você veio curtir hoje? As patroas daqui? E? Daqui. Hoje do Forrozão? Nenhuma ainda. Não, você veio bem igual. Ah, eu vim ver calcinha preta. Tá, hoje você veio de calcinha? Não, eu vim sem. Hoje vale tudo também? Vale tudo. Tudo? Tudo, tudo. Até dedinho. Depende de onde é, né? Hein? Depende de onde é. E você acha que é onde? Boa noite, boa noite? Por que as mulheres correm? Me explique. Não sei, não sei, cara. Tem medo de microfone. Você não tem medo de microfone? Tenho não. Você gosta do microfone? Não gosto não. Olha os homens pegador aqui, os homens furão. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Vim veram curtir quem aqui hoje? A banda. Todas. Hoje veio de calcinha. Calcinha. Hoje veio de calcinha. Hoje veio de calcinha. Calcinha preta. Calcinha preta, né? Calcinha preta na cabeça. É isso aí. Eu não entendi, não entendi, não entendi. Uma amiga, ela tá coçando a cabeça? Algum problema? É o piolho. Piolho. Escabim. Como vocês estão? Estão bem? Estão bem, graças a Deus. A banda de hoje que vocês vieram mais pra curtir? Todas. Todas. Calcinha preta. Hoje veio de calcinha. Com certeza. Hein? Como é que é? Você falou o que? Hã? Eu curto em quem? Limão com mel. Calcinha preta, Matheus. Eita, pessoal, bom. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. E hoje? O que eu curti em quem hoje? Com a sola preta. Hoje veio de calcinha. Ah, pretinha, gatão. Todo mundo veio pra curtir? Com a sola preta. Calcinha preta. Calcinha preta. Ah, adoro. Daniel Diao, meu amor. Ai, chega a choro. Vem mais pra cá. Eu vou passar lá, vim. Coloca aqui nesse homem. Ai. Como é que é? Daniel Diao. Eu ia passar lá, vip, gato. Ai, adoro. Adoro. Boa noite, jovens. Boa noite. Boa noite. Boa noite? Tá comendo o microfone? Não, só me assustei. Mas, é porque é grande ou como é que é? Não, não, só me assustei. Vem, eu curti em quem hoje? Qual é a banda de hoje que você viu? Massa Felipe. Massa Felipe. Vai entrar mais tarde, né? Mas hoje, tem direito de estar aqui hoje à noite? Não entendi. Tem direito de estar aqui hoje à noite aí? Muita diversão, com certeza. Só? Só diversão. Dançar. Também. Beijo na boca. Com certeza, estamos aqui com a gente. É o casal. Ele já foi logo pegando. Não vou pegar a tomada de você, não. Não, sem problema. Aí eu não tenho dúvidas. Talvez você ocupe. Cadê a aliança? Deixa pra lá. A mulher vai ver lá. No fundo. Ah, já pegou logo. Se liga aí, meu pai. Deixa solto, né? Porque os homens estão ligeiros. Boa noite. Boa noite. Dois anos sem forró. Qual a expectativa pra hoje? Só curtir. Só curtir. Tá sozinha? Cadê o... Sozinha. Então hoje vai rolar. Os homens podem chegar junto. Qual o tipo de homem? Já pra mim, dica pra você. Não, não tem não. Você prefere? Nem eu não morrer. Tô em paz. Tô em paz. Não vem pra curtir. Não vem com os caminhões. Não vem com o chupa língua. Não vem com o chupa língua. Então parabéns pra vocês. Rola um beijinho aí pra gente ver. Um beijinho. Aê. Tá chegando. Será que a gente vai conseguir entrar? Vamos ver. E aí, meu velho. 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 E aí, meu velho.